Fala aí galera aí ó, chegou a placa de 100K ó, cartinha do YouTube abrindo ao vivo com vocês. Ó, ainda vem em português ó, que bacana, normalmente vem em inglês né? E aqui ó, a malvada, bonita demais ó, vamos ver. Caramba gente, eu não tenho palavras para agradecer a vocês tá? Muito obrigado mesmo, obrigado pela confiança, pelo carinho de sempre. Cara, olha que coisa linda, Secar Garage, 100 mil inscritos, top né? Top demais, vou colocar depois ela aqui, o Chico tá tremendo gente, o Chico tá tremendo. Mas enfim ó, vou colocar depois ela aqui na prateleira, não vou prender na parede pessoal, porque eu tô me mudando, tô indo para uma nova casa, enfim, o apartamento, não decidi, para outra cidade. Então vou fazer um estúdio novo, depois no estúdio novo a gente coloca ela no destaque né? Vamos botar ela bonitaça na parede, fazer um espaço só para ela. E tá aí ó, Secar Garage, 100 mil inscritos. Muito, muito, muito obrigado mesmo, vocês são... Cara, assim, já tem uma galera aqui no canal que já faz parte da minha família né? A gente já troca ideia quase todo dia. É, não tenho palavras para agradecer a vocês gente, se eu ficar falando aqui eu vou acabar me confundindo nas palavras. Então na verdade eu queria abrir junto com vocês, tá? Ao vivo, para poder ter esse momento de gratidão com vocês, esse momento de agradecimento, enfim. Bora para cima, que isso aqui é só o começo, as redes sociais em geral estão indo muito bem, tá? Tanto no YouTube, como nas outras também, estão crescendo e eu só tenho a agradecer a vocês. Muito, muito, muito obrigado mesmo, valeu? Um abraço gente, tá com Deus, tchau, tchau, valeu. Secar Garage aí, agora é 100k.